O Senhor é o pastor. 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 A graça de amá-lo sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. E hoje, de maneira especial, temos a alegria de receber no meio de nós o Padre Fábio, Padre Fábio Balbino. Ele também é brasileiro. Ele estará estudando na Universidade de Manitoba, ele estará estudando, aprendendo inglês, né? Então, ele estará conosco esse mês. Então, Padre Fábio, é uma alegria ter o Senhor no meio de nós. Seja bem-vindo à nossa paróquia. E gosto muito de português, e gosto muito de português. Que nessa alegria de português, que nessa alegria de português, que nessa alegria de português, que nessa alegria de poder celebrar os santos populares, iniciamos a nossa eucaristia, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer. Bem-vindo ao Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reúne no Pai, e a comunhão do Espírito Santo. A olhar para a nossa vida, e ver que muitas vezes nós não temos alegria, ou estamos tão distante de celebrarmos essa alegria do Senhor. Por isso, no instante de silêncio, olhemos para a nossa vida e para o nosso coração, e vamos pedir perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Por todas as vezes que não amamos a Deus, pelas vezes que não sabemos acolher a palavra anunciada do Evangelho, pelas vezes que o nosso coração não traz dentro de si a esperança de que o Senhor está conosco e que Ele é por nós. Por isso, na alegria e na certeza da misericórdia de Deus por nós, cantemos pedindo perdão. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Deus todo poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Na alegria de celebrarmos os santos populares, cantemos glorificando o Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele levando. Senhor Jesus Cristo, Filho Onigênito, Senhor Deus, Correio de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que dirás o pecado do mundo, rende-me a base de nós. Vós que dirás o pecado do mundo, ancorei a nossa súbita. Vós que dirás a direita do Pai, rende-me a piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele levando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele levando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele levando. No instante de silêncio, irmãos e irmãs, coloquemos as nossas intenções. Coloquemos aquilo que trazemos no nosso coração, diante da presença do Senhor. Apresente hoje o seu coração, apresente hoje as suas dificuldades, apresente hoje no altar de Deus as suas enfermidades. Todos nós sempre temos no nosso coração, algo que é impossível aos nossos olhos, mas que para Deus tudo se torna possível. Por isso tenha coragem hoje de nessa eucaristia, por intercessão dos santos populares, apresente hoje o teu impossível. Aquilo que você não consegue, aquilo que você não dá conta de realizar sozinho, sem a graça do Senhor. De maneira especial, queremos apresentar no altar de Deus toda a associação portuguesa, todos os membros que fazem parte, toda a direção, todos aqueles que cada dia, cada ano, faz e prepara para nós essa festa dos santos populares. Queremos rezar por todos os campistas, vivos e falecidos, e também por todos os sócios, vivos e falecidos da Associação Portuguesa. Queremos rezar também pela alma de Elisabeth Tavares, Antônio Alves e José Felipe Cabral e almas do purgatório. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar os nossos santos padroeiros, São Pedro, Santo Antônio e São João, concedei a vossa igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias de nossa fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar e com confiança vamos ouvir com atenção a Palavra do Senhor Leitura do livro de Eusias Alegrai-vos com o Senhor excelente e exultai como ela todos vós que a amais como ela enchei-vos de júbilo todos vós que participaste no seu luto assim poderais beber e saciar-vos com leite das suas consolações poderais desaciar-vos no seio da sua magníficia porque assim fala o Senhor farei correr para Jerusalém a paz como um gringo e a riqueza das nações como um torrente transportante os seus meninos de peito serão levados ao colo como a mãe que anima o seu filho também eu os comportarei em Jerusalém sereis consolados quando ouvires alegrai-vos-se-á o vosso coração e com a gordura retomar-se vigor nos vossos membros a mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos palavra do Senhor graças a Deus a terra inteira clama o Senhor 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 aclamai a Deus terra inteira cantai a glória do seu nome celebrai os seus levos dizei a Deus maravilhosas são as vossas obras a terra inteira clama o Senhor a terra inteira clama o Senhor a terra inteira lhes adoro e celebre entulhe e nos ao vosso nome vim contemplar as obras de Deus admirá-la na sua ação e os homens a terra inteira 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 mudou-me em terra firme A traçar um rio, a pé enxuto, alegrai-nos nele, domina eternamente o Seu poder. A terra inteira, amado Senhor, a terra inteira, amado Senhor, todos os que temeis a Deus, vim de ouvir, de narrar-vos quanto Ele me fez por mim, bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. A terra inteira, amado Senhor, a terra inteira, amado Senhor, a terra inteira, amado Senhor, a terra inteira, amado Senhor. A terra inteira, amado Senhor, 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 amado Seja o vosso Espírito. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Reino em vossos corações a paz de Cristo. Avisemos a sua palavra. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro. A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas, podentardes numa cidade, e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu, Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vossa. Podemos nos assentar? Me chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na mão. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Padre Fábio, meu irmão sacerdócio de Jesus. Irmã Karina, está escondidinha ali. Doutor Paulo Cabral, nosso conso de Portugal. Na pessoa do doutor Paulo Cabral, quero saudar e acolher todos os representantes das associações e autoridades aqui presentes. Irmãos e irmãs, que alegria para o nosso coração de podermos, neste domingo, nos reunirmos, nos congregarmos para celebrarmos a festa dos santos populares. Por isso que nós cantamos, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. É isso, irmãos e irmãs, que nós celebramos na pessoa dos santos populares. Quando nós olhamos para São Pedro, Santo Antônio e São João, olhamos para três pessoas. Três homens como nós, três homens feitos de carne e osso, cheios de fragilidades, cheios de fraquezas humanas, mas homens que se colocaram inteiramente na presença de Deus. Homens que fizeram da sua vida com que a alegria, a paz e a esperança pudessem ser encontradas em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, o finalzinho vai dizer, muito mais do que se alegrar com as coisas que vocês fizeram, se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Por isso, irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui também para nos alegrar, por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus, nós trazemos dentro de nós a graça da filiação divina. E se somos filhos de Deus, nós também somos capazes de imitar esses homens que também tiveram pecado, que também escorregaram na vida, que também passaram por muitas dificuldades, mas homens que se conseguiram superar, vencer, se levantar na graça de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer para todos nós, lá no evangelho de João, no capítulo 15, vai dizer, Sem mim, nada podeis fazer, e quantas vezes, irmãos e irmãs, nós tentamos levar a nossa vida sem a graça do Senhor? Quantas vezes pensamos que as nossas forças, as nossas capacidades, são suficientes para vivermos a nossa vida, ou para vencermos as nossas dificuldades? Não, se não for a graça de Deus, se não for o amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus em nossa vida, nós não somos capazes. Por isso, irmãos e irmãs, ao olhar para esses homens, ao olhar para esses santos, nós temos que ter no nosso coração, essa grande certeza. Eles não nasceram santos, eles não nasceram perfeitos, eles não nasceram prontos, Mas dia após dia, eles souberam entender que o nome deles estava escrito no céu, que o nome deles estava escrito nas palmas das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a certeza para todos nós, irmãos e irmãs, nós que celebramos, nós que nos reunimos, nós que estamos aqui para celebrar essa Eucaristia. Você não pode sair daqui enganado dessa verdade, você não pode sair daqui iludido, mas você tem que sair convencido de que Deus te ama profundamente. De que Deus tem um amor por você especial, único, exclusivo, e esse amor é capaz de transformar a nossa vida. Esse amor é capaz de mudar a nossa vida, e esse amor é capaz de fazer com que a nossa vida ganhe sentido, ganhe alegria, ganhe esperança, traga paz e certeza de salvação para os nossos corações. Por isso, irmãos e irmãs, ao olharmos hoje para a liturgia da palavra, nós contemplamos isso. Jesus é aquele que vem trazer a paz, Jesus é aquele que vem trazer a esperança, Jesus é aquele que vem para transformar as nossas vidas, para fazer com que nós, eu, você, todos nós, sejamos novas criaturas. Aquilo que Paulo vai dizer na segunda leitura, eu não quero me gloriar de nada, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim não importa os circuncisos, os incircuncisos, mas para o meu coração e para a minha vida, o que importa é isto, que todos nós somos novas criaturas a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, tem vezes na nossa vida que nós não enxergamos sentido, que nós não enxergamos esperança, que nós não enxergamos futuro, não é verdade? Tem vezes que nós pensamos assim, aonde está Deus, seu pago? Não é verdade? Aonde está Deus, esse Deus que ama, esse Deus que perdoa, mas será que Deus está oculto aquilo que eu estou vivendo? Será que Deus está cego e não está vendo o que eu estou vivenciando na minha vida? Não irmãos, não. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida e principalmente nos momentos mais difíceis, Ele está ali para nos carregar, para nos ajudar e para fazer com que cada vez mais, nós sejamos novas criaturas, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso, todo aquele que está em Cristo, é nova criatura, por isso irmãos e irmãs, o convite de Deus primeiro para nós, hoje, nessa liturgia, é esta, é o convite de voltarmos o nosso coração para Ele, de termos a certeza de que Ele é a razão, é a alegria, é a esperança das nossas vidas, porque sem Ele nós nada podemos fazer, nós nada podemos realizar, nós nada podemos fazer, por quê? Porque a nossa força, as nossas capacidades, ela tem um limite, tem dia que a gente fala assim, olha, hoje eu já cheguei no meu limite, seu pago, hoje eu já não consigo fazer mais nada, porque as minhas forças cessaram, acabaram, mas a força de Deus, irmãos e irmãs, nos faz ir além, nos faz transpassar, nos faz superar todas as coisas, por isso, irmãos e irmãs, nós somos um povo de fé, nós somos um povo que acredita, que espera, que confia, mas muitas vezes, a nossa esperança, se faz desta maneira, Padre, eu espero em Deus, eu acredito em Deus, mas a minha esperança, tem que acontecer agora, eu espero em Deus, seu Padre, mas eu peço para Deus hoje, e quero que Ele faça ontem, mas onde está a nossa esperança? A nossa esperança, irmãos e irmãs, é a certeza, de que Deus está, preparando para todos nós, o melhor caminho, o melhor lugar, Deus está, preparando o nosso coração, para que possamos receber, a sua graça, a sua misericórdia, e o seu amor, quando olhamos hoje, para a primeira leitura, do profeta Isarias, nós olhamos para o povo de Israel, o povo de Israel, estava deixando, o exílio da Babilônia, o povo de Israel, estava deixando, a escravidão, imagine, se você, se eu, estivéssemos, escravos, estivéssemos, saindo da escravidão, como que nós, estaríamos saindo da escravidão? Alegres? Feliz? Sim ou não? Sim. Não? Quando nós saímos da escravidão, a gente sai decepcionado, desencantado, triste, por quê? Porque tudo foi nos tirado, tudo foi tirado de nós, o povo de Israel, perdeu terras, perdeu bens, perdeu esperança, perdeu a confiança, o povo de Israel, pela sua desobediência, por não cumprir, e por não viver, a palavra de Deus, o povo de Israel, entrou no exílio, entrou na escravidão, e o povo de Israel, estava saindo dessa escravidão, e muitas vezes, irmãos e irmãs, nós também passamos por certas situações, que a gente fala assim, meu Deus, eu não tenho mais esperança, eu não consigo acreditar, que existe uma coisa melhor, ou maior, daquilo que eu vivi, e eu experimentei, o povo de Israel estava assim, sem esperança, sem confiança, por quê? Porque eles estavam escravos, por isso, o profeta Isaías, vai dizer para o povo de Israel, coragem, alegrai-vos, Deus, porque o Senhor, virá em vosso socorro, o Senhor, virá em vosso auxílio, para fazer com que os vossos corações, saiam do luto, saiam do medo, saiam da decepção, e entrem na esperança, de que o amanhã, o Senhor fará maravilhas, em cada um de nós, o Senhor, irmãos e irmãs, é aquele que ama o seu povo, a ponto de fazer com que o seu amor, seja como um amor de mãe, a mãe que sabe acolher o filho, a mãe que sabe acalentar o filho, a mãe que sabe cuidar, cuidadosamente, dos seus filhos, Deus é assim, Deus cuida do seu povo, nos mínimos detalhes, e Deus cuidou do povo de Israel, a ponto, que depois do exílio, depois da escravidão, o Senhor devolveu ao coração daquele povo, a graça, e a esperança, de que em todos os momentos, os seus corações, traziam a presença, e o amor de Deus, por isso, irmãos e irmãs, na nossa vida, nós não podemos saber esperar, somente para o amanhã, para que as coisas aconteçam, na nossa hora, do nosso jeito, e da nossa maneira, não, o Senhor faz com que os nossos corações, acredite, que na hora certa, que no momento certo, o Senhor virá, em socorro, do vosso povo, quando o povo estava escravo, muitos profetas, iam até eles, diziam, coragem, não tenham medo, que vocês irão vencer, tudo isso, e o povo de Israel, venceu, o povo de Israel, a partir de hoje, se tornou livre, para viver, uma nova vida, por isso, irmãos e irmãs, que hoje, a esperança, a esperança, que não é uma ideia, que não é uma palavra, esperança, mas a esperança, que é, nosso Senhor, Jesus Cristo, se hoje, irmãos e irmãs, o nosso coração, tiver a coragem, de voltar, o nosso coração, para Ele, pode ter certeza, o nosso coração, será, revigorado, renovado, da certeza, e da esperança, que o Senhor veio, trazer, para todos nós, por isso, que o Senhor vem, para trazer a paz, para trazer a certeza, para trazer a alegria, de que Ele está, sempre conosco, e nós, não, estamos, sozinhos, por isso, irmãos e irmãs, olhando, para os santos populares, nós, contemplamos, homens, que amaram, nosso, Senhor, Jesus Cristo, homens, que também, passaram, por momentos, difíceis, mas, homens, que souberam, confiar, esperar, e, além do mais, souberam, amar a Deus, sobre, todas as coisas, e a pergunta, que fica, para nós, hoje, é esta, será, que estamos, amando, a Deus, sobre, todas as coisas, ou, será, que estamos, colocando, pessoas, dificuldades, situações, no lugar, de Deus, e, quando, existe, outras, coisas, no lugar, de Deus, o nosso coração, fica, meio, balançado, por isso, irmãos e irmãs, o convite, de Deus, para nós, é esse, voltemos, para a esperança, voltemos, para a paz, voltemos, para a alegria, e, a paz, a alegria, e, a esperança, se chama, nosso, Senhor, Jesus Cristo, longe, dele, fora, dele, nós, não podemos, encontrar, nada, que venha, de bom, que o Senhor, hoje, irmãos e irmãs, alegre, o nosso coração, de podermos, hoje, ouvirmos, a sua palavra, de podermos, ouvir, hoje, que a sua palavra, traz, ao nosso coração, coragem, esperança, e vigor, de que, a nossa vida, e o nosso coração, só pode encontrar, alegria, e esperança, na sua presença, no seu amor, e na sua bondade, que hoje, por intercessão, de Santo Antônio, São Pedro, e São João, nós, possamos, cada vez mais, amar a Jesus, amar o Senhor, amar a sua palavra, e ter a coragem, de todos os dias, viver, a sua palavra, na nossa vida, sua palavra, que é força, sua palavra, que é luz, sua palavra, que é caminho, para, os nossos passos, não tenhamos medo, irmãos e irmãs, de amar a Deus, porque Ele, nos amou, a ponto, de dar a sua vida, por cada um de nós, que o Senhor, hoje, nos abençoe, que o Senhor, enche os nossos corações, de coragem, de esperança, porque Ele, é por nós, porque se o Senhor, é por nós, quem será, contra nós, se o Senhor, é por nós, quem será, contra nós, mais uma vez, se o Senhor, é por nós, ninguém será, contra nós, ninguém será, contra nós, se o Senhor, está conosco, se o Senhor, é por nós, irmãos e irmãs, todas as coisas, nós conseguimos, superar, vencer, e ultrapassar, que o Senhor, nos dê essa força, e essa coragem, de sermos, verdadeiros cristãos, cheios da sua palavra, e cheios, da sua alegria, louvado seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, prestemos, que o Senhor, seja o Senhor, a glória e 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 a glória. Nos coloquemos em pé, com confiança, profecemos a nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, O Filho do Senhor, em um céu e a glória 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 e a glória, Creca os nossos homens e o Espírito Filho e o engenho de Deus Nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus, luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado, não criado, como substancial ao Pai Por Ele todas as coisas foram feitas E por nós homens, e para a nossa salvação Desceu dos céus E se encarnou pelo Espírito Santo No seno da Virgem Maria, se fez homem Também por nós foi crucificado Sobre o pão dos tirados Agradecer-me por esse voluntário Mas o Senhor te sentia conforme as escrituras E subia aos céus Onde está assentado a direita do Pai E louva a filha de sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o Senhor te enganou para a fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a filha E procede do Pai e do Filho E com o Pai e o Filho adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio na igreja cuna, santa, católica e apostólica Professo um só batismo Para a rendição dos pecados E espero a ressurreição dos mortos E a vida do mundo que há de ouvir Amém Podemos nos assentar E assim cantando o canto do ofertório Vamos oferecer junto com o pão e o vinho A nossa vida e o nosso coração O que é o Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado A nossa vida e a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado E a vida do Pai e o Filho adorado e glorificado Vem que a minha louca está, Vem o sacrifício, A vida do meu irmão. O grande carinho na terra, Só vive seu pai, o rei, Era o que eu sempre sabe, O rei do seu pai viver. E ao teu altar, Senhor, Entre a minha louca está, Vem o sacrifício, A vida do meu irmão. E ao teu altar, Senhor, Entre a minha louca está, Vem o sacrifício, A vida do meu irmão. Vem o sacrifício, A vida do meu irmão. E ao teu altar, Senhor, A vida do meu irmão. E ao teu altar, Senhor, A vida do meu irmão. Vem o sacrifício, A vida do meu irmão. O vinho da louca está, A vida do meu irmão. E ao teu altar, Senhor, A vida do meu irmão. Vem o sacrifício, Que é o sacrifício, A vida do meu irmão. A vida do meu irmão. A vida do nosso irmão. E ao teu altar, Senhor, A vida do meu irmão. E ao teu altar, Senhor, Entende a minha loucação, Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração dos santos populares São Pedro, Santo Antônio e São João acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagrados e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever, é nosso coração Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Hoje, vós vos concedeis alegria De festejar e celebrar os santos padroeiros São Pedro, Santo Antônio e São João Pedro, o primeiro a proclamar a fé Fundou a igreja primitiva Sobre a herança de Israel Por diferentes meios Eles congregaram a única família de Cristo E unidos pela coroa do martírio Receberam hoje por toda a terra Igual veneração Por essa razão Os anjos celebram a vossa grandeza Os santos proclamam a vossa glória Concedem-nos também a nós Associá-los aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu eterna proclama A vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana Osana Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Osana 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 Nas alturas Osana 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 O O E tomou Todos 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 E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele Todos O O Mistério da Fé Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando no Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Richard e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os campistas e sócios falecidos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tente piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu Esposo São José, com os Santos Apóstolos, com São João, São Pedro e Santo Antônio, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso Senhor, Senhor, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. A paz esteja conosco. A paz esteja conosco. Sempre conosco. Sempre, sempre esteja a paz. A paz esteja conosco. A paz esteja conosco. Sempre conosco. Sempre, sempre esteja a paz. Amém. Amém. Peiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, �ene piedade de nós. Peiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vem de piedade de nós Reino de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Provai verde como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus É Jesus que tira o pecado do mundo Senhor é nosso e digno Deus é minha morada Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém 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 E a unir-nos na alegria, para ter o pano de amor, na vida caminha, quem come deste rão, na banda sozinha, quem vive em comunhão. Embora sento muitos, é só o nosso Deus, como Ele. A unir-nos na alegria, quem come deste rão, na banda sozinha, quem vive em comunhão. Formando-nos na igreja, o corpo do Senhor, quem morro por um beijo, na luz do seu valor. A vida caminha, quem come este rão, na banda sozinha, quem vive em comunhão. Foi Deus quem deu outrora, lavou o pão do céu. Porém, agora, o próprio filho ser, na vida caminha, quem move em este rão, não anda sozinho, quem vive em comunhão. Quem vive em comunhão. Amanhã, como Ele. de uma luz que dando uma esperança se aproxima Deus Jesus do céu que o santo é bom e o Senhor tem compaixão comunica a sua palavra, vai abrir o coração Pai é nós mesmos de comer que o milagre vai acontecer Pai é nós mesmos de comer e o milagre vai acontecer quando o frango é perdida passa a ter gostos de amor quando o povo acumular gera dor e traz a dor quando o povo que nós temos se transforma em oração o milagre vai acontecer a mensa dos irmãos para dar os meus mesmos de comer e o milagre vai acontecer para dar os meus mesmos de comer e o milagre vai acontecer e o milagre e o milagre e o milagre e o milagre vai acontecer e o milagre e o milagre ao fico a pensar nas obras de Tuas mães da terra e do mar no céu do triste lado O tempo dele nos dá uma criança Então, menina, me canta a ti, Senhor Tão grande és tu, tão grande és tu Então, menina, me canta a ti, Senhor Tão grande és tu, tão grande és tu Quando apagar nas matas e florestas O passeio leva-nos a cantar Olhando os montes, vales e cantinas Em tudo bem, o tempo desempal Então, menina, me canta a ti, Senhor Tão grande és tu, tão grande és tu Então, menina, me canta a ti, Senhor Tão grande és tu, tão grande és tu Por eu Concedi-nos a Deus por essa Eucaristia Viver de tal modo na vossa igreja Que, perseverando na fração do pão E na doutrina dos apóstolos Enraizados no vosso amor Sejamos um só coração E uma só alma Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Para dar a bênção final Para dar a bênção final Logo após a bênção final Iniciamos assim a nossa procissão Com os nossos santos populares O Senhor esteja convosco Que por intercessão de São Pedro, São João e Santo Antônio Desça sobre vós A bênção de Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Que a alegria do Senhor seja a vossa força Ide em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Viva os nossos santos populares Viva 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 os nossos santos populares Viva 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 os nossos santos populares Viva Uma grande salva de palmas Agora com muita paciência Vamos iniciar assim a nossa procissão Viva 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 É o que é? Uniterna posição, é parte de sua vida, uniterna posição. Ver o mundo com o meu amor, que é uma vida com demoração. Toda a ajuda é quem precisar, vou cantar a vida com uma canção.